Os dois primeiros secretários da nova equipe do governo de Wellington Dias foram empossados nesta manhã O deputado federal Fábio Abreu do PR retornou para a Secretaria de Segurança e o ex-deputado federal Osmar Júnior assumiu a Secretaria de Governo Para o governador o momento renova metas para o desenvolvimento do Estado O objetivo era exatamente de garantir que a gente pudesse ter as condições de dar aqui essa largada Eu quero agora dialogar com as lideranças estaduais, com as lideranças que comigo compuseram essa vitória e agora tem a responsabilidade da governança e vamos fazer neste mês de abril Agora a cada momento a gente deve estar tratando e buscando nos próximos dias também dar posse aqui para as áreas onde acontecerão mudanças Os novos secretários esclareceram as propostas para a nova gestão Principalmente o Teresino utilizar a tecnologia e a inteligência para trabalhar aqueles pontos que a população mais precisa e mais reclama Que é pequeno roubo, pequeno furto e com isso a gente vai estar trabalhando aquilo que as pessoas querem Eu desejo para que a gente possa, com toda certeza, sem descuidar das grandes ações O enfrentamento ao tráfico de torres percente que é uma das prioridades nossas A gente possa dar esse resultado para a população O foco do governo é elevar o IDH do Estado Então todo conjunto de ações, de programas tem esse objetivo Que mexe na qualidade da vida, na saúde, educação e renda Para esse ano, agrega-se a isso a necessidade de uma política de contenção de gastos O Maranhão lançou um programa, extinguiu cargos, órgãos No sentido de enxugar mais os gastos para garantir os serviços essenciais E não perder de vista investimentos que possam elevar o IDH do Estado Obrigado 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 Obrigado